E nesta manhã, a Polícia Federal e Civil deflagraram uma operação para coibir fake news nestas eleições. Rapaz, mentira é um rastilho de pólvora, mas você já viu? Você bota um fake news, bota uma mentira, daqui a pouco está todo mundo comentando essa mentira. Ao vivo, nós voltamos para falar sobre isso com Giovanni Júnior, o homem do chapéu, que tem informações. Dá-lhe vídeo! Muito bem, Edivaldo. A operação é da Polícia Federal, justamente com a Delegacia de Repressão a Crimes Informáticos da Polícia Judiciária Civil, onde temos a operação misinforme, que vem aí da palavra desinformação, que acabam pulverizando várias mentiras ou fake news durante essa política contra o governo do Estado e seus familiares. Em função dessa situação, um núcleo ou até mesmo uma célula foi descoberta pelas polícias, tanto federal quanto a civil, que na manhã de hoje cumpriram buscas e apreensões na casa de três alvos. Acabaram aprendendo elétrons eletrônicos, chips, evidências de notícias mentirosas que acabavam sendo montadas e pulverizadas em todo o Estado de Mato Grosso. Seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo próprio Instagram, enfim, a vontade e o desejo desse grupo era de trazer aí informações mentirosas a respeito do governo do Estado. Em função disso, três pessoas para ir até a sede da Polícia Federal, onde são movidas e posteriormente serão liberadas. É claro que irão responder pelo crime. A polícia acabou encontrando vários números, onde foram arrecadados inúmeros aparelhos celulares, computadores, vídeos de cunho eleitoral. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na cidade de Rondonópolis, onde foi possível obter êxito e confirmar o teor das investigações, pois de fato há uma célula criminosa operando no intuito de desinformar e atrapalhar o processo eleitoral de 2022. Edivaldo?